Opa, bom dia, bom dia, bom dia meus parceiros, bom dia minha galera que está aí no canal Neguinho Rita Viana, sempre visualizo todos os vídeos do canal Neguinho Rita Viana, estamos chegando hoje aqui na cidade de Apogados da Engazeira, feira dos trocas da cidade de Apogados da Engazeira, cidade de alto sertão do Pajeú, estamos misturados aqui junto e misturados aqui com toda essa turma boa, essa turma massa aqui, todos os amigos e amigas aqui E convido a você que ainda não é inscrito, por gentileza, já se inscreva no canal, deixe o seu super like e os seus comentários para fortalecer mais e mais o nosso canal E para que o Youtube venha a passar para mais pessoas e a gente está conhecendo mais novos e novas amigas, entendeu? É isso aí, estamos juntos, estamos juntos e misturados, meu muito obrigado a você que já é inscrito no canal Neguinho Rita Viana, curta, comente, compartilhe, deixe também o seu super like E você que ainda não é inscrito, já sabe, já se inscreve no canal e aqui nesse livro para receber todas as informações e vem para cá, vamos para a gente, vamos administrar Essas mercadorias excelentes, essas coisas boas e esse pessoal maravilhoso, esses amigos e amigas que estão nessa bela feira E afogados, tá ligado? Feira, isso acontece em todos os estados, viu gente? Todos os estados acontecem, essa feira dos trocas, essa feira roçada, feira de troca aqui Da cidade E afogados, tá ligado? É isso aí, e aqui esse pessoal maravilhoso que tem essas mercadorias excelentes aqui, parceirão aqui também Encontrei nesse exato, os rapazes ali, eles falaram que acharam o chapéu de Mané Grande Mas não foi você não, não? Aô, diga assim, nunca estudei medicina, nunca estudei para doutor, estudei para ser raqueiro Lembrança do meu avô e tudo que eu tenho na vida, eu agradeço ao senhor Muito bem Francisco Aborador da cidade de Quixaba Francisco Aborador da cidade de Quixaba Eita, obrigado O senhor é da onde? São José do Egito, Pernambuco Seu vizinho aqui Terra do Bilbao Isso, muito bem Meu jovem Muito bem Mais um poeta Outro aí Manda mais um aí poeta Não, não, não Ô rapaz, não faz isso com a gente não Mas vamos registrar a mercadoria desse rapaz Esse rapaz Esse amigão aí É isso aí minha galera, é muita mercadoria excelente Me criei, me criei sem pai e mãe, eu me criei com desgosto Minha vida de raqueiro foi trabalhando para os outros E eu trabalhando para os outros, trabalho com todo carinho E se eu fosse um cava formado, só trabalhava para mim Valeu, diga A coisa melhor do mundo é ter Deus no coração Que é Ele que manda chuva aqui para o nosso sertão Os açude tudo cheio e acabou essa maldição Vaquejada, meu esporte, mulher, minha paixão Neguinho, vitaviano e de chão, uma de Quixaba, né? É, eu sou Francisco Caballador da cidade de Quixaba Francisco Caballador da cidade de Quixaba E próximo afogado, você está em gazeira Fogado está em gazeira Vaqueiro e bacabateiro No dia em que eu morrer, não quero couro nem nada Quero uma calça de couro, uma camisa encarnada E um letreiro na testa para eu lembrar de vaquejada Valeu, valeu Valeu, meu joia, meu muito obrigado Aqui é o parceiro E a pessoa boa aqui Que está nessa bela feira E todos os sábados está aqui, né? Todos os sábados está aqui, né? Essa aí é o outro? No YouTube, viu? Francisco Caballador da cidade de Quixaba É desse jeito, meu povo É desse jeito, minha galera Aqui é um macaco para carro É bagageiro para bicicleta É sela para bicicleta Tem cama de ar Tem de tudo com pneu também E aqui é mais mercadoria excelente Muita mercadoria excelente Aqui é função Aqui é talhadeira Aqui é o canivetinho do Tiringa Que delicioso, viu? Aqui é o canivetinho do Tiringa E o patrão é esse parceirão aqui Bom dia O nome do parceiro, por favor O nome do parceirão Geronimo Pereira Geronimo Pereira É daqui de Afogados mesmo? É da Paraíba E mora em Afogados E é, né? Digo a cidade da Paraíba Imaculada Imaculada Isso, beleza Coisa boa Isso Isso, exatamente Coisa boa Estou sempre por ali Gravando também, viu? Valeu Tenha uma boa feira, meu joia Foi um prazer, viu? E aqui é muita mercadoria Desse rapaz excelente Aí da Paraíba Que hoje está morando Aqui na cidade de Afogados Da Engazeira Vê só Vê só esse chucalhinho aqui Vai botar nas Suas ovelhas Nas suas criações Vem para cá Para Afogados Da Engazeira Feira Acontece em todos os estados Eu e lá, gente Vamos estar juntos E misturados aqui Olha o potinho aí Para tomar aquela Águinha gelada também Está de quanto, potinho? R$ 30,00 R$ 30,00 o poto E a jarrinha? R$ 50,00 R$ 50,00 Essa jarrinha aí Esse ventilador Está de quanto? R$ 80,00 R$ 80,00 Coisa boa Vamos Vamos dizer assim Essa faca grande aí R$ 80,00 R$ 80,00 Ela é de ferreiro, né? É de ferreiro Com uma bainha Fica assim R$ 100,00 Com uma bainha Vê com o surrão aí Surrão, bainha, né? Para a gente aqui É bainha Para outros cantos É surrão E é tudo a mesma coisa As tailadeiras e ponção Varia de preço? R$ 15,00 Cada um A R$ 15,00 Essa tailadeira maravilhosa Que o cidadão trouxe Valeu, meu parceiro Boa feira Vem para cá Vem com a gente Vamos resistir Para mais mercadulistas O rapaz está negociando aí Não vamos atrapalhar ele Mas já está aí Já está negociando Já está negociando aí Muitos parceiros bons Pode ir, meu parceirão Tudo bem? Muitos parceiros aí E aí, meu joia Como é que está? O rapaz aí Não, não Beleza Tranquilo É daqui de apagado É daqui de apagado É daqui de apagado Panela sem fundo Aqui, ó Quem tem o que não presta É nós aqui E tudo tem aqui Nessa feira maravilhosa, né? Quem tem o que não presta É aberto De princípio de dar É daqui de apagado mesmo? Ó, vem cá Já está negociando ali Não vamos atrapalhar, né? Não, vamos atrapalhar Tem também Tem o que não é outro Temos caixa de som maravilhosa Aqui, uma caixa de som Bem no precinho também Vem cá Vem com a gente É muito grande, gente É muito grande essa feira De apagados da Engazeira Cidade do Alto Sertão do Paju Aqui no nosso Brasil No nosso Nordeste E vem para cá Vem com a gente Vamos conhecer pessoalmente Esse pessoal maravilhoso Bom dia Tudo bem? Está de quanto, minha joia? Comprei agora Comprou agora 200 contas Essa bike linda aí Eita, barato, barato mesmo Aqui em Apagados da Engazeira Tem mercadoria boa Com preço e qualidade E bons atendimentos Vai vendo aí Que é muitas pessoas boas Muitas pessoas maravilhosas aqui Pessoal contente Maravilhoso Gente boa Primeira vez que estou vindo aqui Em Apagados da Engazeira Mas estou gostando do parceiro Muitos parceiros bons Muitos amigão Valeu, meu joia Foi um prazer São José do Egito Pernambuco Está gravando Vai passar no raio Ou na TV E aqui Está gravando Vai passar no raio Raio Maravilhoso Maravilhoso Aqui Diga o preço do raio Para mim O preço do raio Não, isso aqui é para olhar Ah, isso aí o que é? É um bicho para essas coisas Ah, sim É só duas, né? Valeu, valeu Minha joia É do menino É do meu não É do menino Ah, é do menino, né? É desse jeito Aparecer lá o Genival Lá já saquei Pronto, beleza, Genival Dá que iria a falar mesmo, Genival? Sou o meu morante É do pastor Francisco E é, né? O maior gosto do YouTube É o que mais gosto Então valeu, Genival Tamo junto, viu? Pode curtir Valeu Opa, beleza Se inscreve lá no canal Dá essa força para nós É isso aí Tamo junto aqui Vamos passando aí Para esse pessoal maravilhoso E o pessoal sempre deixando aquele like E aquele comentário Que é muito importante para o nosso canal Você que está chegando agora Já se inscreve no canal E ative o sininho Para receber todas as informações Por gentileza Já curta, comente e compartilhe a cada vídeo Para que o YouTube venha A passar para mais e mais Venha divulgar para mais e mais pessoas E a gente Está sempre Registrando esses E muito mais Aqui também o rapaz está negociando ali Onde der nós pesquisa preço Onde não der Para nós pesquisar preço Mas estamos registrando As mercadorias E a gente já sabemos Aonde vamos encontrar Marreta muito grande aqui Acredito que de 5 quilos Eu acredito Tem foice Tem machado Tem picarete Tem latibanca Macaco para carro Bomba para bicicleta De tudo tem nessa feira maravilhosa Essa feira de Afogados da Engazeira Bom dia Bom dia Tudo bem Você não tem Você não tem posição de estar vendendo nada não Feira essa que acontece Todos os sábados Aqui em São Aqui em Afogados da Engazeira Desculpa aí galera Que é desse jeito Porque aqui é ao vivo Às vezes atrapalha um pouquinho Mas é assim mesmo Ninguém liga com isso É desse jeito Vem para cá Vem com a gente E vai vendo aí Essas mercadorias Excelentes Muitas vezes Não começo nem a falar O preço O tipo da mercadoria Porque eu vou ficar devendo muito Mas estamos vendo aí Todas as mercadorias Excelentes Que nós precisamos Vai vendo aí Essa panca Muito grande aí Você que é sapateiro Já tem o pezinho aqui Para bater o seu sapato Também bater os pregos Do seu sapato Tem fogareiro Fazer aquele churrasquinho maravilhoso Tem chaves De vários tipos Tem cela para bicicleta Tem bombo para puxar água Tem também o Lampião Bota a energia aí Para você Já tem o lampião E tem também O fogãozinho De pé aqui Para fazer aquela carne maravilhosa Aquele arrozinho gostoso O bacão E tudo mais É isso aí galera Vem aí Vamos vendo aí É muita mercadoria Excelente Nessa grande feira Dos tropos Aqui de Afogados da Engazeira Vira essa que acontece Todos os sábados E convido a você Que ainda não é inscrito No canal Por gentileza galera Já se inscreve no canal E ative o sininho Dá essa força para a gente Deixe o seu super like E os seus comentários Para que o Youtube Venha a divulgar Para mais e mais pessoas E a gente Estarmos dando Continuidade ao nosso trabalho Já quero deixar O meu abraço especial Para toda turma boa Que acompanha o canal Neguinho Rita Viana E o meu Muito obrigado E o meu